Eu preciso ganhar confiança no povo marinho Ai que pegrice Quase sujei aqui Eu já estou com um mingau, né? Eu já estou com um mingau, né? Eletro-vífer Eu acho que eu tiro esse Lucacido, eu estou amando esse jogo É muito legal Vale, eu tenho um mingau Eu não vou fazer o meu anime. Ah, eu achava que eu tinha tantinho. Quantos roupas eu tenho? Vou melhorar. Vamos ver aqui o Kuksta. Cara, esse jogo me deixou com muita vontade de comer sushi. Bom, eu quero ir com a rede de pesca. Por quê? Tem como eu melhorar a rede de pesca? Quer dizer, lança a rede, né? Vou melhorar. Esse jogo não é muito difícil, gente. De verdade. Não é. Deixa eu ir para o povo marinho. Entregar o coral aí. Obrigado pelo coral. É que o Mickey está meio longe. Nossa, eu acho que eu abaixei ele aqui. Eu estou melhor sim, Becca. Enfim, muito obrigada pelos 15 meses. Manda a mão. É chato. Ah, meu amorzão. Está tudo certo. Você vai se dar bem nessa prova. E vai tudo dar certo para você. Tô terminando aqui meu yakisobinha. Eu pedi de vegetais só. Sabe que é engraçado? Quando eu peço de carne, me incomoda porque eu gosto mais do vegetal do que da carne. Mas vem bastante vegetal. Olha o que eu pensei. Vou pedir o de vegetal, porque aí vai vir mais vegetal. Não. Parece que veio menos. Parece que veio menos. Ué. Oi, beijo biboca. Tudo bom? Vamos lá. O que essa velha pediu? Ah, é. Ela pediu um negócio. Isso aí. Coral tubular. Foi isso que ela pediu. Eu tô boa também. Eu tenho que vir... Ah, é. Do outro lado. Esqueci o botão que faz ele ir rápido. Tem coisa aqui? Não. Eu não sei onde tá esse tubarão aí que eles querem que eu pegue. Eu nem ideia. Isso é o mingau de coral. Não. Tô quase, hein? Quase sem créditos. Quase sem créditos. Ó, eu tenho que trazer aqui a estátua do homem. Quer dizer, eu tenho que trazer aqui as flores que aquele cara pediu. E eu tava achando que eu tinha que levar lá pra cima, porque eu não tinha lido o que ele tinha dito. Vamos subir. Esse jogo é muito fofo, eu também acho. É muito bonitinho. Ah... Barrigudinho. Já mergulhou assim nunca? Morde medo. Morro de medo Tenho muito medo Tanto que eu não joguei esse jogo assim De cara, logo de cara Porque é no fundo do mar e eu fiquei com medo Mas é muito tranquilo Vamos, filho O bom é que aqui embaixo não gasta oxigênio Então Eu uso por um tempão Aham Aham Gente, tô com 100 créditos Já posso falar com o homem Ah, como ele tá feliz ali embaixo Eu tenho medo de peixe Sério? Retiro a pedra Eu não sei se a pedra saiu no xixi Mas eu tô sem dor já Graças a Deus E aí, família E aí, família Ah, tá Ai, caralho Ai, caralho Não, aqui Eles confiam Aham Aham Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Aham 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 Caraca, eu vou ter que descer muito fundo Oh, meu Deus Oh, meu Deus Tá, eu vou ter que entrar numa caverna Pegar uma chave e ir pra zona glacial Que coisa linda Que coisa linda Vou lá no fundo Nossa, que incrível O mundo Opa Não é aqui Tchau, Tavares Um beijão pra você Esse jogo é longo? Eu não sei Molecula Deixa eu te contar Que eu não faço ideia Vamos lá Onde eu tenho que ir Que eu acho que no Ah, do outro lado Ai Esqueci que o golfinho me ajuda, né Mas é que eu tenho que pagar o golfinho Nunca vi isso Tem que pagar o golfinho, gente Aham Ah Ah Celgio Amei esse nome, gente O Celgio Bom Vamos Pro barco Devia ter alugado o golfinho, cara Ai, gente Eu não sei Onde fica o tubarão de boca grande Não sei onde ele fica Ele fica lá no fundo Eu acho que eu sei onde ele fica Mas eu não lembro direito Mantero no inventário Ah, gente Que dó Existe comida de cavalo marinho Oi, gente Tudo bom? Tefinha Muito obrigada pelos 28 28 meses Todo amor Chato Olha Agora tem mais um Mais uma rede De pesca O que tem aqui de bola Não quero Não me bate Achei que ele ia me bater Ah, vocês não viram Mas tem uma enguia ali Bom Eu vou pescar Só assim Agora, gente Pro sabor melhorar Peraí Que houve um equívoco Ô, meu Senhor Jesus Eu esqueci o botão Faz um tempinho Que eu não jogo Viu? Eu não traí vocês Não joguei sem vocês Viu? Eu não traí vocês Eu joguei só com vocês Ô Ai, que tristeza Gastei só pra um Me senti privilegiada Claro Eu só pego o peixe assim Agora Eu não quero Nem saber Ixi Errei Oi, a quatro Um camarãozinho Peguei agora Camarão tigre Gostei Não tinha pego ainda Eu acho que eu tô pegando Eu acho que eu tô pegando É de coisa demais Ai, eu melhorei Né, meu bagulho Minha lança Mas tá nível 1 ainda Calma Água viva Brilhante Aqui mesmo Bom, eu achava que era aqui Pelo menos Esse não é o tubarão Da boca gigante Esse não é o tubarão da boca gigante Ah, tô sem Beleza Tô sem Tô sem bala, gente Eu não vi que eu tava sem bala Eu vou mandar o submarino me buscar ele Porque eu não sou obrigada Não sou Aí eu vou trocar isso aqui Só pra dar uma pescadinha Sabe Que coisa linda Ou não Sai daqui, pô Eu só vou pegar coisa de qualidade agora Cors, muito obrigada pelos 500 vídeos Manda amor, chato Muito obrigada Gostei desse jogo É muito legal É bem bacaninha Bom, peguei a... O negócio de tiro de novo, né Que agora a gente vai descer Oh meu Deus Aqui não é o fundo Tinha esquecido que botão que eu usava pra... Ir rápido pra cima aqui Gente, o peixe me ignorou Ai caralho, não Ai Achei que era outra coisa Achei que eu tava fuçando outra coisa Aline Slumpo Muito obrigada pelos 12 meses Manda amor, chato E Lulupizza Muito obrigada pelo... Pelo sub E você também Eu vou usar isso aqui pra ir rápido Porque... Gente, será que tá aqui o polvinho? Tem umas águas vivas aqui Consegui Polvinho 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 que a moça quer que eu pegue A lanterninha Polvinha Ponta do arpão Vamos lá Vamos ver se tem algum polvinho por aqui É, tá fugindo, né? Eu não quero passar perto porque eu não quero pegar Pelo jeito não tá aqui não O que é isso? O que é isso? Nossa, fez o barulho como se estivesse do meu lado Vamos lá Ô meu Deus Apertei o botão errado Olha, gente Eu acho que é aqui Eu acho que é aqui que tá aquele tubarão Pelo menos era Pelo menos era Ixi Acabou a bala, querido Ah, esse eu vou levar comigo aqui Porque o tubarão da boca gigantesca Eu acho que ele é mais pesado Nicole Nicole Muito obrigada pelo sub Seja muito bem-vinde Manda amor Chato O fob do caranguejo Tranquilizante? Não quero tranquilizante, não Não quero isso, não Deixa eu levar esse aqui pra bater no outro bicho Eu vi que tem outro desse lado aqui Morra! Deve ter um jeito de eu capturar esse bicho aí Sem ser desse jeito Matando ele Sai, caralho Eu vou acabar com você Você vai ver só Vou catar ele, gente Vocês vão ver só Boa volta pra casa, Anub Vai com cuidado Tom, hein? Ai, gente Eu não quero matar esse bicho, não Eu já matei um, sabe? Passa reto Ah, mas é uma porra mesmo, né Caralho Me esquece Não quero isso, não Na verdade, gente Eu vou ter que matar o bicho, sim Ou não Calma Pronto Não vou, não Oi Olá, querido Esse aqui eu tô precisando Olha Olha Quantos, gente Olha Quantos, gente Ah, tá aqui O da boca gigante Gente Tá aqui Ai, filha da puta Bom, gente Como tá passando? Não abre passagem pra mim aqui Que eu não tô muito legal, não Vou tentar pegar um oxigênio Daí eu volto E mais bala também Pronto Família Uma pazinha Não, não quero pazinha, não Agora a gente volta lá Agora a gente tá com tudo Agora eu quero ver Esse jogo dá pra fazer base Não Uh, de veneno Legal Então, eu odeio esse tubarão da boca gigante Gente Porque ele é muito chato de Ele é muito chato de matar Ele morreu bem fácil, né? Calma Calma Ai, é lindíssimo Com esse peixe aqui Desculpa, peixinho Cara Ainda não achei O bichinho Bom, morreu Bom, morreu Oi Esse aqui é muito rápido É só não chegar muito perto Tem vezes que não dá Bom, mas deu Tá, e cadê? Pô, gente Eu não vi até agora O bichinho A sua missão não é uma lulinha? Então, falou que tava perto das águas vivas brilhantes Aí toda água viva que eu vejo Eu tô molhada pra ver se a lulinha tá por ali Mas por aqui não tava não Deve ser mais pra cima, então Não deve ser no fundo do mar O Celgio Muito fofo esse nome, né? Celgio Mas assim, é missão secundária, né? Não é da missão principal, não Tão Opa, 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 opa Tô pesada, hein? E o que que tem aqui? Ah, uma arma melhorada Porra, eu devia ter vestido nisso antes Ai, tá coçando meu braço Ui, deu certo Eu já vou subir Eu só não lembro por onde que é Não é por aqui, não Por ter uma pia mostrando onde é, eu também Acho Mas eu acho que é de propósito, né? Pra gente explorar a área E tudo mais Poxa, mas nem pra ter um Acho que tem um negócio menor isso Ter uma setinha, sabe? É aqui? É aqui? Gente, não é nenhum lugar aqui É voltando de onde eu vim Meu Deus Então vamos voltar Bom que eu tenho oxigênio guardado Oxe, que mentira Então vamos lá Vamos Que bonitinho Pera aí gente que eu tenho que olhar o zap Olha, esse daqui tá melhor, hein Esse resto Vai virar comida E vamos fazer xuxi, vamos Vamos fazer xuxi Mas primeiro eu quero ir no campo Pra ver como tá o nosso arroz Arroz Erva daninha Muitos nutrientes Agora quero ver os peixinhos Como estão meus filhos? Entendi Pode vender Pode vender Você, vamos vender Pode vender Pode vender Pode vender Esse tem muito Opa, tem muito? Pode vender Vamos ver Pronto Vou vender os peixes que tiver demais Ah tá Erro meu Erro meu Eu só tenho um Barracuda gigante Barracuda gigante Não vou vender não Esse aqui Vende Agora vamos vir aqui Tá, não tá lotado ainda Então tá tranquilo Querido O que eu posso comprar com você mesmo? Expandir a área E comprar esse aqui de noite Ah, ainda não fico pescando muito à noite Vamos pro xuxi Qual o seu nome verdadeiro? O nome verdadeiro é Maite Se eu fosse escolher um apelido Não seria Maite Seria qualquer outra coisa Não um nome Eu, chef Eu, chef Eu, chef A pep tuner 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 Ai noob, eu tô bem sim, tô melhor sim. Beleza, eu acho que a gente vai plantar. Eu vou pesquisar uns pratos novos. A pep tuna, a pep tuna. A pep tuna, pep tuna. Ah. Ah, eu gosto desse meu gatinho. Ah, vou colocar o do Robô Samurai. Já botei. Não. Vai continuar esse. Hum. 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 Foto do cobra, não. Não vou deixar a foto desse cara, não. Ui. Uhum. Uhum. Vamos deixar nosso lugar bonito. Mestre da gorjeta. Vamos treinar a gatinha. Arr. Ó, atendimento. Vamos treinar ele também. Não, não quero contratar ninguém, não. Tamo muito bem com o nosso... O nosso pessoal aqui. Tem dinheiro ainda? Ah. Não. Mas a gente vai ter agora. Eu vou colocar por preço. Olha, rabo de enguia-lobo. Vamos colocar esse. Hum. Aqui, ó. Vegetariano esse aqui. Acho que tamo bem já. Vamos abrir. Coloquei 10 pratos de um. Nossa, eu botei muito. Ah, espero que ele venda muito, porque ele é o mais caro. Vixe. 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 Hum. Hum. Vixe. Hum. 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 Peraí que eu vou ter que ir. Ralar. Corre, Davey. Corre, Davey. Corre, Davey. Hum. 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 Ih, moleque, não é que ficou faltando peixe? Caralho, vendeu tudo, gente Calma, eu não tenho o suficiente pra reabastecer Olha, ganhou muito dinheiro, cara Como você conheceu a Kel? Eu conheci a Kel, nossa, há muito tempo Foi em 2019, quando eu fui pra Disney E aí ela respondeu meus stories Falando que ela já tinha trabalhado, que ela gostava muito também Aí já bateu aí, né Aí eu vi que ela era streamer também Segui ela de volta E comecei a conversar com ela Aí quando eu voltei... Opa O que eu queria estar fazendo agora? Indo deitar no quentinho Mimim Ai, gente, dormir é tão bom Eu acho que eu passo o dia inteiro esperando a hora de dormir de novo Um show ao vivo começa nos sonhos do Duffy R2 e L2 Use LR para mover sua mão pra cima Oh, meu Deus Sacuda Tá, tem que fazer tipo assim Tá Oh, gente Ah, eu tô no show Ah, eu tô no show Tô fazendo errado 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 Tôizinhança E aí extremely Tidal T осorregulou Tidal T engraçado Eu nem sei se eu tava fazendo certo, gente, eu não entendi nada, não entendi nada, mas eu acho que sim. Acho que sim. Ah, eram os dois analógicos, eu só tava metendo um. Jogou o suficiente? Joguei. Não queria nem ter feito isso. A Zula, muito obrigada pelo sub de presente pra Ana Ju, manda amor, chato. Tani, muito obrigada pelos três meses. Balconista da Bel, muito obrigada pelos três meses, você também, manda amor. Um novo minijogo chamado Lias Corra está disponível. Oi, Coraninho! Oi, Coraninho! Aham, aham. Por quê? Aham. Ai, que preguiça! Bom, gente, hoje é dia de caçar tubarão. Yas Melo, muito obrigada pelos onze meses. Croninho, muito obrigada pelos vinte e seis meses, manda amor, é chato! Vamos ver. Vamos lá. Uhum. 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 Não consigo mexer aqui, tá? Uhum. 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 Ah, eu vou no laguinho aqui, espero que chova bastante Queria tanto uma hortinha pra plantar as coisas, eu também, Ana Ju, meu sonho morar numa casa Que eu possa ter uma horta igual aquelas mulheres do TikTok, só que tipo assim Cara, eu ia passar a minha vida cuidando da horta, entendeu? Mas nossa, eu adoraria Calma Eu não consigo pegar agora? Por que não? Ah, planta jovem, tá, não tinha lido Hoje eu vou preparar esse prato só com coisas da horta, ai sim, ai que sonho, ai nossa Eu adoraria Vamos descer que hoje é dia de catar tubara Petri, muito obrigada pelos 17 meses, mundo amor chato Por que você não muda seu nome no cartório? Equipador, você não gosta do meu nome? Por que eu gosto do meu nome? Eu não tenho nenhum problema com ele, você tá perguntando tanto do meu nome, você não gosta do meu nome não? Eu não acho ruim meu nome? Eu não acho ruim meu nome Oxi Eu quero caçar turabão 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 Oxi, cadê? Deixa eu abrir aqui Um cavalo maranho Um cavalo maranho Só um minuto Não Riffling Subaquático Sub, se você quiser Está na sua mão Está na sua mão Eu queria água viva Água viva Ei! Opa Gente, por favor Cadê o cavalo marinho? Ah, ele subiu Ah, mas tem outro aqui Um cavalo marinho Ah, seu cu Cadê, gente? Quando eu quero, não tem Ai, como eu odeio essa lula do caralho Para a cu Gente, eu estava aqui antes? Ah, enfim Vou descer Eventualmente A gente acha um tubarão Te amo Menos aqui Porque aqui não é o fundo Tchau, Cat! Boa live, meu amorzão Boa live não Eu li o que você falou Boa noite Boa live, oficial Boa live non E aí Boa live Não é o que eu tinha que vir Não tem tubarão aqui, não? Boa live Boa live uma hora a gente acha um tubarão opa, já tem um aqui tem outro aqui, será? cara, eu tenho que pegar muita concha rosa ai, que preguiça ai, eu tenho preguiça desse negócio aí também vou beber beber uma água, não vou respirar um oxigênio pegar um camarãozinho aqui que silencioso muito silencioso achando que tem muito disso aqui por aqui, o que que é isso? gente, acabei de escutar o Alan falar que o Remi ta deitado em cima do botão do PC e agora vem a pergunta pergunta do milhão você acha que ele vai tirar o Remi de cima? eu acho que não ele vai confiar que o Remi não vai apertar eu só queria um tubarão aquilo ali é tubarão? acho que é acho que é sim deixa eu ver o nome dele tubarão é, carne de tubarão cobra é, é tubarão aquelas moréia parece muito do que tem no crash parece mesmo olha, eu acho vou usar isso não eu acho que o fundo do mar é sempre igual gente independente do mapa que eu for nossa, gente são poucos, né? não caiu mais não depois daquela vez que eu reclamei não caiu mais por que você tava olhando? tá apaixonado? vamos ver lança granadas quero Jubertelli muito obrigada pelos 11 meses meu amor chato ah, tem lá o outro lado com esse que eu fui antes lá explodiu explodiu bom porra, tu demorou pra morrer, hein meu Deus ah, mas não foi como foi a primeira vez que eu matei ele, né na verdade, eu acho que a primeira vez que eu vi ele eu morri vai lá, Shadow Queen beijão pra você vou consulta consulta andou na prancha cuidado tubarão vai te pegar oh, carai não queria ter pegado isso perpego perpego esse bichinho é chato, hein queria tanto entrar nessa casa oi 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 tem que ir de longe gente, porque ele é muito rápido ele é muito rápido tem que tomar mal cuidado oi oi Ui Que ódio, eu não quero ficar pegando isso Dá pra vender? Ao invés de eu ficar pegando Vem aqui Meu Deus Olha que canseira essa palhaçada Errei o tiro Porra, bicho chato Gente, por que eles não morrem? Sei lá Nunca Errei Ai 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 caralho Tá, deu certo Tem mais um ali em cima Fuder, ele vai explodir em mim Eu vou ficar sem oxigênio Com licença Quanto mais a gente precisa de oxigênio Não tem Você já reparou nisso? A gente vai achar A gente vai achar Olha aqui Um telefone Pronto Sem estresse Um Fechar Curtiu? Curtiu Gente, deixa só eu ver aqui Aqui Tubarão Boca Grande Mas eu procurei o Tubarão Boca Grande Não achei Ahn Noite de Tempestade Bom, é uma noite de tempestade Então vamos ver Uh Ganhamos uma pulseira Já vimos isso Então não quero ver de novo Uh, temos muito dinheiro Olha Melhoramos tudo Agora temos o Paupe Quase chegando No melhor sabor Que arma que eu vim Não era pra eu ter vindo com essa Ai, gente Papagaio com chifre Onde é que eu encontro isso? Ah tá, não é aqui Eu quero tubarão Vou tentar focar nos tubarões Comida pro meu gatinho Eu pesquei acho que dois só Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Gente, tá Tá tremero meu controle Eu tenho que tirar uma foto, né? Puta! Que isso? O que eu faço? Eu tenho que matar ele? O que eu tenho que fazer? Não tenho que matar ele, não. Eu acho. Ela falou, é esse! Pra onde eu levo ele? Ô, água-viva brilhante, hein? Gente, eu me perdi no que eu tenho que fazer com aquele bicho lá. Ah, polvinho. Na moral. Alguém sabe o que eu tenho que fazer com aquela porra daquele polvo? Eu disse que eu tinha que tirar uma foto, mas aí não apareceu a opção de foto. É, o Célio tá... Escondido. Captura. Como é que é? Captura perto do... Será que é pra eu matar, gente? É bem coisa do ser humano mesmo, né? Ah, cara, ó... Que que é assustador? É bem coisa do ser humano, né? Tá bom. Ouviu. Eu acho. Eu acho que... Irmã, eu vou matar a boca.... Eu acho que não tem uma foto aqui, e eu acho que tem que fazer com várias vezes. Uma hora a gente vai achar o Sérgio Uma hora Será que tem que matar ele, gente? Esse bichão aí? Porque não apareceu a opção de tirar foto Nem nada Olha, esse cavalo marinho era novo Oh, caralho Não me bate, por favor Não me bate Desgraçado Gente, peraí Captura perto do Tá Eu tenho que pegar ele, é isso? Ah, eu tenho que pegar ele mesmo, gente Mas eu acho Que a gente vai ter que bater nele de costas Ai, desgraçado Oh, caralho Oh, gente Eu já tô sem bala Cadê a bala? Não tá fácil, não Bala 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 Manda amor Chato Monizelis, né? Não Elis Que minha gata chama Elia E esse é o meu jeitinho de falar Elis Eu tô com cinco bala agora Mano, é muito rápido Inconsciente Inconsciente não, né? Ele tá morto, minha filha Morto Ai, ele está inconsciente Morto, né? Você quer que eu matasse ele Boa tarde, varão O Alan tá comendo Ruffles de churrasco Que tá um fedor Tá um cheirinho Não gosto de Ruffles churrasco Não gosto de Ruffles, né? No geral Não sou muito fã De salgadinho de batata Assim Eu gosto de Pringles Nossa porra Esse bicho aqui Quase movi Então, eu acho Cheetos de queijo fedidinho Mas eu adoro o gosto Então Então eu como Bom, vou subir pra pegar um arzinho Tá acabando Tá acabando o arzinho Oh, caralho Que susto, porra Aqui tem um arzinho Também queria mais bala Eu vi outro tubarão lá embaixo Quero matar O meu filho Oi, Gabriel Tudo bom? O meu filho E mostra onde está o povo Barbie Alves Muito obrigada Pelo sete meses Para a fofa de mamboi Cara, ainda não achei mais bala O barão tá aqui embaixo, eu acho Tá Achei Vamos ficar muito ricos hoje, gente É isso Será que tá aqui, gente? O Celgio Tem umas água-viva aqui É, a água-viva é só pra cá mesmo Tubarão correndo Ele sabia do perigo Opa, pressione Menina, não tinha visto isso até agora A verna de calcário Tá conseguindo jogar de boa? Tô sim Como você tá, Marlon? Eu já vim aqui? Não lembro Vou vir, então Não lembro se eu já fui aí Por que tem tantos peixes aqui? Tem um tubarão aqui que eu vi Vou levar você comigo Que belo dia Para ter turbarões Fiquei com vontade de comer Coisa de canela Pretzel Shoes não Pretzel Cinnamon roll Fiquei com vontade Tchau Não, eu quero vir pra cá Pare Pare Bolo de cenoura com calda de chocolate Não, eu tô com vontade de canela Sabe? Um bolinho de banana com canela ia bem Mais um turabão É, meu filho, eu vou te bater assim Porque eu não tenho bala Ô, caralho O Alan tá rindo um pouquinho Ah, ele é feliz, né, gente? Também Olha com quem ele é casado Eu também ficaria feliz Mano, eu acho que eu já peguei Muito peixe Só que eu queria subir Eu tô descendo por quê? Ah, ali, ó Coisa boa Coisa boa Peguei muito tubarão já Tudo que for de tubarão Eu vou colocar muito Vou colocar muito Aí se não der, minha filha Não deu Vamos ver, eu vou querer algum? Não É, eu acho que tá bugado sim Eu tô com menos inscrito Do que tá inscrito aqui Tristeza Mas tá bugado Eu não sei arrumar Harumi Cosmic Muito obrigada pelo sub Seja muito bem-vindo Manda amor Chato Vamos colher as plantações Nossa, bolo de banana com banana caramelizada Meu Deus do céu E bolo invertido de abacaxi Nossa, bolo invertido de banana Ai, é muito incrível Nossa, é muito bom Ai, ai, vamos lá Eu comi um de churros Muito bom Nossa, é muito bom Bolo de churros Eu já comi bolo de churros Ai Eu já comi bolo de churros É Na casa da Bela A mãe dela comprou num mercadinho perto Porta No mercadinho perto E era bem gostoso É Eu quero por nome Assado de tubarão Moreia Salmonete Eu tô lendo o nome das coisas Calma, calma Moreia Salmonete Virei, virei, virei Aham 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 Esse sim 15 Vamos botar 10 Com alto refil Eu tô olhando o peixinho que usa pra fazer Isso não é tubarão não, né Calma, vamos aprimorar Aprimorei Agora a gente serve A gente tava aqui embaixo, né Eu tô olhando o peixinho que usa Não Aham Não Aham 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 Deixa eu aprimorar Nossa, olha quanta carne que eu tenho desse Meu Deus do céu Tá, não vou aprimorar esse ainda Nem esse Auto refil Deixa eu ver, esse aqui é mais gostoso Vamos abrir Menu de hoje, peixe? Não, só tubarão Hoje é dia do evento do tubarão A gente vai ficar rica A gente vai ficar rica Eu não sirvo cerveja Porque eu sou ruim Em servir cerveja Tchau, tchau Ô fia da puta, você viu na minha frente, tudo bem Sobrou coisa Tudo bem, pelo menos a gente ficou ricos Não tanto, achei que a gente ia ficar com mais dinheiro Tudo bem Não, não sobrou tanta coisa assim Belezinha, belezinha Ganhamos chamas e não sei o que Ganhei mais dinheiro no outro dia Ah, porque o outro dia eu vendi só prato caro Gêzinha, que mod que você estava usando que quebrou o jogo E que a Elite falou qual é É, porque eu não abri ainda com mod o meu jogo Então eu não sei se vai estar bugado Mas o que está acontecendo? O de colunas e o Wichits Ah, o de colunas geralmente buga mesmo Tem que ir lá em cima, né? É lá em cima que eu tenho que ir? Acho que é Bom, eu vou Oi gente, eu vou levar esse vídeo para o meu jogo Com esse bagulho aqui na cozinha Já volto, tá? Só um minutinho